Hoje eu vou te mostrar como você pode salvar um projeto no Reaper pra mandar pra alguém Cara, com poucos cliques e salvar ele numa pastinha toda separadinha Pra você salvar todo o seu projeto e mandar ele fechadinho já Compactado pra quem você quiser em qualquer lugar Alô meus caros amigos das produções musicais, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem, aqui tá tudo jóia Eu sou o Ed Bento aqui do canal Produção Musical Fácil Que é um canal de suporte a você, amante do áudio, estudante das produções, mixagem, masterização, instrumentos virtuais E hoje eu vou começar um novo quadro aqui no canal Dar uma mudada nas coisas, trazer uma coisa mais dinâmica Esse vai ser um vídeo bem mais curto, tá? Porque ele é feito de dicas rápidas Ele vai ser mais rápido ainda do que esse Esse eu vou dar uma enrolada que eu vou explicar pra você Como vai ser esse novo quadro, você que já tá aqui há um tempo Quero agradecer, você está por aqui, tá? Quero avisar você que é novo, que nós temos um site chamado Produção Musical Fácil Que tem lá dezenas de instrumentos virtuais Mais de 230 aulas de produção, né? Gratuitas, tá? Tudo gratuito Instrumentos virtuais, VST, plugin Tudo que você precisa pra produzir, tudo de graça, beleza? E esse quadro vai se chamar Assim Fica Fácil, tá? Não é o canal Produção Musical Fácil Com o quadro Assim Fica Fácil Que a gente vai passar várias dicas, tá? Rápidas, dicas rápidas de como você fazer certas coisas Dentro do Reaper, dentro dos instrumentos, do contact E eu peço que você comente Que deixe sua curtida já no começo do vídeo Deixa aí a sua dica Sobre o que você quer aprender com uma dica rápida Poxa, eu já faço só tal coisa É difícil fazer isso Se não tem uma maneira mais fácil de fazer isso Esse quadro vai ser feito pra isso, tá? Pra tirar essas suas dúvidas de maneira rápida, beleza? Então vamos pro nosso vídeo Fazer o nosso passo a passo E salvar o nosso projeto pra você mandar E vamos lá Beleza, pessoal? Eu tô aqui com o projeto já Que eu tava fazendo as gravações aqui Mas eu peguei esse projeto porque ele tem canal de efeito, né? Tem canal master Tem tudo certinho pra você conseguir salvar o seu projeto direitinho E fazer o envio pra alguém, tá? Tem alguns pontos chaves Vamos lá Primeiro ponto A gente vem lá em File Lá em Pasta, tá? Depois em Save Project As Ou salvar projeto como Cliquei Ele vai abrir essa janelinha aqui Que é pra gente salvar o projeto E a gente vai direcionar algumas coisas Pra que dê certo E você consiga enviar esses arquivos E a pessoa consiga abrir lá Beleza? Seja lá onde você for enviar Eu vou deixar na área de trabalho Vou salvar na área de trabalho Pra que na área de trabalho Fica mais fácil pra mim achar Segundo A gente vai alterar o nome Vou colocar aqui Teste Aula 1 Porto Solidão Beleza? Que é o que eu tava fazendo E 90 BPMs É sempre bom pôr Os BPMs, tá? Aqui pra quando você for fazer o projeto Já saber Principalmente quando a gente lida com MIDI, tá? Então Aqui eu vou deixar em Hyper Project Files E vou deixar Create Sub Directory for Project Clicado E aqui Em Copy Almedia Into Project Direct Vou deixar Directory Vou deixar também Clicado esses dois Porque ele vai copiar Todas essas trilhas Que a gente tocou Que a gente gravou Que a gente cantou Ele vai salvar Dentro dessa pastinha Que a gente vai mandar Feito tudo isso daqui Deixando na área de trabalho Teste Aula 1 Eu vou salvar A partir daí Ele começa a fazer as cópias De todas as trilhas Beleza? Quer ver onde ele deixou aqui? Vamos lá na minha área de trabalho Aqui ó Teste Aula 1 Porto Solidão Vou entrar aqui dentro E você vai ver Que a gente salvou Todas as nossas trilhas Consistentes aqui Tá vendo? Tá? Direitinho Ou seja E aqui O cliquezinho Da onde você vai abrir o projeto E aqui é o seguinte Eu tenho esse projetinho aqui O que que você vai fazer? Vai nessa página aqui Pra você ter um Enrar atualizado Pra não ter problema Na descompactação E nem na compactação Então tem um Enrar atualizado Você vai clicar com o botão direito Beleza? Aqui nesse arquivo E adicionar para arquivo Joia? E ele vai fazer Compactar esse arquivo Pra Unhar Vou clicar em OK Beleza? E ele vai começar a compactar aqui Direitinho pra Unhar Feito isso meu camarada Você pode mandar pra qualquer lugar Aonde você esteja amigo Qualquer lugar Você pode upar na internet Mandar pelo e-mail Em qualquer lugar E é isso aqui que eu faço Quando eu mando os plugins Os plugins Lá pro site Direitinho Então é essa compactação aqui Então você pode pegar Esses arquivos E mandar pra quem você quiser Que vai dar certinho Esse foi o primeiro quadro Assim fica mais fácil Beleza? Aqui do Produção Musical Fácil Deixe seu comentário Deixe a sua dica Do que você quer aprender Como uma dica mais rápida Que nossos vídeos são longos 20 minutos 20 e pouco Então eu vou trazer um vídeo Um pouquinho mais compacto Com dicas mais rápidas Pra que você pegue o jeito Na coisa aí De uma maneirinha mais rápida E coloca aí Clica Se inscreve no canal E me diz o que você achou Desse novo formato aqui E se te agrada Beleza? Um grande abraço Seu coração Que ficou até aqui comigo Valeu